A seguir, a lenda do rei Arthur chega às telas brasileiras. E ainda, terrorista mais procurado da Rússia, assume atentado na escola de Bethlehem. Veja a seguir. Eu tava pensando e... Eu quero me casar com você. Desculpa, pensando em quê? Namorando o Ford? Agora você casa. Ford Fiesta, a partir de 23.590. Ford EcoSport com ar-condicionado, a partir de 43.990. Ford Focus automático, a partir de 47.990. Mas aproveite, antes que alguém se case com o seu. O que faz a diferença pra você? Ser o Parque da Juventude, onde era o Carandiru. No lugar do Carandiru, o Governo do Estado de São Paulo construiu o Parque da Juventude. São quadras, pistas de skate e estações de ginástica. A segunda fase do parque acaba de ser inaugurada. E tem uma grande área de Mata Atlântica. É a coisa mais linda. Vem a praticar a liberdade. Governo do Estado de São Paulo. Trabalhe o respeito. Fazem a diferença. Que a natureza é poderosa, todo mundo sabe. O difícil era colocar esse poder pra ajudar na limpeza pesada. Mas a tecnologia Veja conseguiu. Chegou Veja Poder da Natureza. Limpeza máxima com bicarbonato e extratos naturais. Veja mais sua vida com um novo Veja Poder da Natureza. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. Acertar e conversar, depois de andar de encontro ao vento. Fale três minutos pra qualquer lugar do Brasil por até 65 centavos. E deixar falar a voz no coração. Em Bratel. Aqui, ali e em qualquer océano. A história épica do Rei Arthur em um filme que estreou nesta sexta-feira.